olá pessoal eu estou aqui em santa catarina no rio perequê na cidade de itapema você pode perceber que o rio é muito estreito aqui tem pontos que não tenho nenhum metro mas o rio começa bom oxigênio tá bom pelo oxigênio como padrão para a viagem o rio é pequenininho são 10 quilômetros ele começa com 6 de oxigênio aí passa aqui numa de uma adutora já caiu um pouquinho em quatro três ponto 94 e é um rio que eu vou sair no mar vai ser a primeira vez na minha vida que voltar um rio que vai estar desembocando no mar e vai ser diferente né que você caiaque aqui com essa roupa na praia vai ser bem diferente vamos ver a qualidade dessa água porque aqui é um lugar que se tem itapema tem bombas e bombinhas campo belo e vamos ver a situação nesse rio que dizem que ele está poluído em um certo trecho já começou a ficar poluído em 500 metros do lugar que passei eu comecei ali atrás estava bom e aqui já começou a entrar em níveis ruins a água tá em 3.8 e vamos ver lá foi só um dia uma frente no meio dessa dessa matalhada aqui que eu saio lá falou pessoal e aí e aí e aí